O texto base de hoje é Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 56, o Cântico de Maria. Diz então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço sobrou valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, ele levou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Deus auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase três meses e depois voltou para sua casa. Amém? Então nós vemos aqui o Cântico de Maria. Esse Cântico de Maria é um agradecimento a Deus, é gratidão a Deus pelo que Deus fez pela vida dela. Então nós vemos no início do texto que ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Então ela estava tão feliz com o que Deus tinha feito para ela, que ela estava grata a Deus. E nós vemos aqui no texto que ela fala que todos vão chamar ela de bem-aventurada. Bem-aventurada quer dizer abençoada. Então nós vemos aqui na Maria a gratidão dela para com Deus. Ela se coloca aqui com a baixeza da sua serva, ela se humilha ali, como ela é uma pequena, ela é pequena perante Deus tão grande. E Deus olhou e viu ela, né? Então essa gratidão dela para com Deus, o que Deus fez com ela. E o que nós aprendemos com esse texto? Com Maria, na verdade. Nós aprendemos que nós temos que ser grato a Deus por cada coisa que Ele faz para nós. Por cada detalhe que Ele realiza na nossa vida, nós temos que ser grato a Deus. E ela foi muito abençoada, porque Deus escolheu ela, ela foi uma escolhida de Deus. Mas nós também somos escolhidos de Deus. Então nós temos que ser grato a Deus por Ele nos resgatar. Nós tínhamos uma vida antes de conhecermos Jesus, antes de recebermos Jesus como salvador das nossas vidas. E após nós conhecermos Jesus, nós temos outra vida. Então nós temos que ser sempre gratos a Deus por que Ele nos fez, por que Ele nos resgatou, por que Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele já pagou o preço no nosso lugar. Então nós temos que sempre ser gratos a Deus. E nós aprendemos aqui com Maria, com o cântico de Maria, é a gratidão a Deus. Ela é grata a Deus por que Deus fez por ela, por que Deus viu ela, escolheu ela. E assim como ela, Deus também nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. E assim como Maria serviu a Deus, ela foi serva e serviu a Deus. Porque ela cumpriu a sua missão. Desde ela ficar grávida, até ela cuidar de Jesus, até Ele crescer, ela cumpriu a sua missão. Assim como ela, nós temos que cumprir a nossa missão. E sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo Seu grande amor para conosco. Porque Ele nos amou primeiro. Então a gratidão, agradecer é graça de ser. Quanto mais a gente agradece a Deus, mais graça desce sobre a nossa vida. Então nós temos que sempre ser grato a Deus por que Ele nos fez. Por cada livramento que Ele nos dá, muitas vezes nós nem sabemos e Deus está nos livrando de algo. Então nós temos que ser grato a Deus pela vida. Grato a Deus por ter alimento. Grato a Deus por termos onde morar. Grato a Deus pela nossa saúde, pela nossa família. Por tudo que nós temos. Nós temos que ser grato a Deus. Então a gratidão é muito importante. Nós aprendemos com esse cântico de Maria aqui, sobre a gratidão. Porque ela é uma pessoa grata a Deus por que Deus fez com ela. Então nós vemos que ela até fez esse cântico aqui, né? A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E tem até uma música que fala que essa minha alma engrandece ao Senhor. Uma música linda. Então o que nós aprendemos com ela é isso. A gratidão. Agradecer a Deus sempre. Sempre lembrar de agradecer a Deus. Em cada refeição que vamos fazer, agradecer a Deus. Quando acordamos da manhã, agradecer a Deus por mais um dia. Por mais um dia para nós escrevermos a nossa história. Se nós estamos vivos, nós temos esperança. Quando há vida, há esperança. Mas nós temos que lembrar de agradecer. Porque se nós temos vida, foi Deus que nos deu. Se nós temos saúde, foi Deus que nos deu. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Por cada detalhe na nossa vida. Por tudo que Ele faz. Por chover, por ter sol para nos aquecer. Por chover pelas plantas que precisam da chuva. Nós precisamos de água. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo. E nós aprendemos aqui com uma grande serva do Senhor, que foi Maria. Uma grande serva, uma grande mulher escolhida por Deus. Sobre a gratidão. Que ela até tem o cântico de Maria. Sobre a gratidão a Deus. Agradecer a Deus sempre porque Ele fez por ela. Ela agradecia porque Ele fez por ela. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele fez por nós. Pela nossa família. E por cada cuidado que Ele tem feito conosco. E por Ele ter nos resgatado. Por Jesus ser o nosso Salvador. Que se entregou no nosso lugar. Então a gratidão. Cristão, ele tem que sempre ser grato a Deus por tudo. É uma coisa muito importante que nós aprendemos. Então nós vemos aqui no finalzinho do texto. Que diz no texto que ela ficou três meses com Isabel. E depois ela volta para casa. Então esse tempo ela ficou lá cuidando da sua prima. Ela estava tomando agradecer a Deus e ficou cuidando da sua prima Isabel. Que estava grávida. Já estava no sexto mês de gravidez. Então nós vemos, aprendemos uma grande lição com esse texto. Sobre a gratidão a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que você possa sempre ser grato a Deus por tudo que você tem. Que você possa buscar aprender mais com Deus. Que você possa tirar tempo para ler as escrituras. Que quanto mais nós lemos a escritura, mais nós aprendemos. Que a escritura é o manual para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ilumine os seus pensamentos. Que guie e dê entendimento quando você lê a palavra de Deus. Que você possa crescer. Crescer espiritualmente. Que você possa ser transformada pelo amor de Deus. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Que você possa ser uma nova pessoa. Que você possa amar mais a Jesus. Priorizar mais a Jesus. Querer gastar mais tempo com Ele. Querer aprender mais com Ele. Sempre sendo grato a Deus por tudo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.